Hora da TV! Ai, eu preciso fazer xixi! Talvez aqui, ou quem sabe aqui! Ai, para com isso! Ai, eu vou fazer aqui! Sai já de perto das minhas plantas! Vai pro banheiro! Vai fazer xixi aí dentro! Tá, tudo bem! Ai, pra onde que eu vou? Uma caixa de areia! Ah! Nossa, e o que é isso? Uh, que divertido! Ai, eu posso usar isso com um chapéu! Hora da selfie! Qual é o problema, Zerba? Ai, já chega! Me dá isso aqui! Eu vou te mostrar como usar, tá? Primeiro, é só sentar aqui! Ah, tá bom! Pressiona a bomba até a água sair! Vai, experimenta! Tá, deixa eu ver! Nossa, que legal! Anda, vem pra cá! Tá, tá bom! Ai, eu tenho esse brinquedinho aqui, ó! Vai pra lá, pega! E aí, vem ele! Ai, o que é isso aqui? Que trapaceira! Ai, que droga! Não funcionou! Bem feito! Ai, esse pop-it é tão divertido! Ô, Supergirl, eu preciso usar o vaso! Hã? Eu preciso ir! Sai daí! Ah! Ah, é? Então tá! Ah! Ai! Ai, tá quente! Você me queimou! Haha, queimei mesmo! Oh, fala sério! Ai, ainda tá quente! Bem, vou esperar esfriar... Jogando! Vou pegar todos eles... E colar no assento sanitário! Pop-it no banheiro! Uau, que interessante! Deixa eu tentar! Ah, incrível! Ai, eu adorei! Mandou bem! Ai, olha essa bagunça! Ai, não aguento mais o Thor! Qual o problema? O problema é sua bagunça! Opa! Oh-oh! Pode limpar! Ah, qual é? Que saco! Ah, eu tive uma ideia! Vou trancar o vaso sanitário! Só preciso de um buraco! Assim ele não vai mais conseguir sujar! Ai, terminei meu trabalho por hoje! Que esquisitona! Eita! Eita! Ai, eu preciso fazer xixi! Droga! O vaso tá trancado! Ai, eu tenho que abrir! Vou tentar isso! Preciso do meu martelo! Ai! Anda! Anda, quebra! Consegui! Onde é que eu tava mesmo? Ei, peraí! Você vai ter que usar esse alvo aqui! Assim você vai saber onde mirar! Ah! Ah, legal! Tá, mas agora pode sair, tá? Tá, eu não vou olhar! Tá, vou usar isso aqui pra garantir! Que demais! Tira o alvo! Tira o alvo! Ha, ha, ha! O quê? Ai, sério? Tô sendo Thor! Ha, ha, ha! Ah! Ha, 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 ha! Ai! O que é aquilo? Deixa eu ver! Eu não faço a menor ideia! Ah! Ah! O quê? Eita! Ai, tá pegando fogo! Tenho que fazer alguma coisa! Congelar! Ai, problema resolvido! Ai, coitadinho! Deixa eu consertar isso! E então, o poderoso Thor salvou o dia! Que história maneira! Hora do xixi! Hã? Super Gal! O que foi? Ai, precisamos consertar isso! Aqui, ó! O desentupidor! Vai! Ok! Ai! Ora lá! Não tá funcionando, não! Ah, e agora? Ah! Ah, já sei! Acho que as luvas vão ajudar! Ah, sério? Ai, tá bom! Vou desentupir com as minhas mãos! Não, tá impossível! Ai, tá bom! Sai daí! Vou usar os meus superpoderes! Eu vou te ajudar! Ai! Eita! Já sei! Vou ligar pro Poseidon! E aí, cara! Olá! Você poderia desentupir o vaso? Ah, claro! Com certeza! É só colocar um pouquinho de energia aqui! Bom! Problema resolvido! Valeu, cara! Oh, mandou bem! Vai! Entra na banheira! Eu não quero! Ai, mas você tá toda suja! Oh! Já sei! Vou usar essa bomba de banho arco-íris! Olha só! Que legal! Uou! Espera aí, espera! Olha! O quê? Te peguei! Ha, ha, ha! Hora de relaxar! Ai, deixa eu aproximar isso aqui! Também preciso de algumas bebidinhas! Ah! Ah! Hora de escovar os dentes! Ei, eu preciso da pasta! Eu peguei primeiro! Caramba! E aqui vamos nós! Ah, pode parar! Congelar! Ah, vamos nos divertir! Vou passar a escova de dente dele dentro do vaso! Olha só! Nojento, né? Eca! Shhh! Vamos trazer ele de volta! Ai, que nojo! Aqui vamos nós! Opa! Vamos escovar! É isso aí! Hum, que frescor! Meus dentes ainda estão sujos! Oh, olha só! É esse o sorriso que eu quero! Vou recortar! E aí? Droga, não deu certo! Ah, coitado! Já sei! Congelar! Vou usar esse clareador de dente super fofo! Hora de testar! Prontinho! Descongelar! Nossa! Mas... De nada! Incrível! Ah, meus dentes estão brancos! Ai, ele tá ocupando a cama toda! Que droga! Vai pra lá! Ah! Ai, muito pesado! Talvez isso acorde ele! Ai, não tá funcionando! Que coisa chata! Ah! Eu não consigo mover ele! Que droga! Eu tô tão cansada! Pelo menos eu tenho meus lanchinhos! Ai, isso aqui é tão desconfortável! Meu pescoço tá doendo! Ah! Ah, peraí! Eu acho que eu tive uma ideia! Vou usar esse saco plástico! Primeiro eu vou encher com água! Prontinho! Agora vou colocar um pouco de glitter! E um pouquinho de confete! Olha só as minhas almofadas DIY! Ah! Ah! Ai, que cheiro é esse? Ai, que alívio! Eu tive uma ideia! Congelar! Agora sim! Eu vou poder dormir em paz! Prontinho, pessoal! Oba! Coca-Cola! Ai, eu adoro, Fanta! Ai, minha nossa! Agora eu preciso fazer xixi! Deixa eu passar! Ai, qual é? O que aconteceu com ele? Ai, que alívio! Ai, não! Acabou o papel! Hum! Hum, já sei! Vou pegar alguns no supermercado! Prontinho! Olha só esse martelo! Olha só esse martelo! Que demais! Hora de pagar! Agora eu vou fazer um pouquinho de mágica! Veja só! Um porta-papel higiênico! Pessoal, vem cá! Vem cá! Olha só! Olha só! Uou! A me unir! Incrível! Mas e as minhas coisas? Ah, tá bom! Já sim! Um assento sanitário da Supergirl! Ai, que incrível! Ai, adorei! Feliz aniversário! Oi, meu dia! Eu tenho um presente pra você! Vai, abre! Oh, não precisava! Deixa eu ver... Uma calculadora? Bom... Peraí! Tá bom! Eu não tenho mais nada! Ah, peraí! Beleza! Ai, eu vou no banheiro aqui rapidinho, tá? Ai, o que que eu posso dar pra ele? Ai, talvez tenha alguma coisa aqui! Uma bucha suja ou um frasco de shampoo? Ai, isso não serve! Ah, tem um papelão aqui! O que será que eu posso fazer com isso? Ai, já sei! Abre os olhos! Uou! Você decorou o banheiro! Tem até um bolo! Que legal! E tudo pra mim! Aham, tudo seu! Uhul! Ah, tô muito feliz! Uou! Vem dançar também! Anda! Caramba! Tá bom! Você gostou, então? Claro! Agora pode ir! Credo! Que grosso! Beleza! Deixa eu aproveitar! Hora de acender as velas! Quis ser grosso? Então toma essa! O quê? Tá derretendo! Por que você fez isso? É, agora eu já posso ir! Ai, que droga! É, acho que ainda dá pra comer! Eita! Ai! Opa! Rápido! Ai, por favor! Me deixa entrar! Eu preciso fazer xixi! Quem será? Um intruso! A voltar! E atirar! Ai, não! Troca! É hora da vingança! Deixa e aprenda! Esse tubo é uma parte essencial! Basta prender uns! E é hora da pegadinha! Hahaha! Mais um! Hã? O que é isso? Opa! Você me paga! Que doce vingança! Vou armar a maior pegadinha de todas! Mas eu preciso sair de um pouco de tampo de bebê! Beleza! Agora eu só preciso me aproximar do balser! Como você ousa! Ele explodiu o vaso! Ai, e tem cocô por toda a parte! Eu preciso usar o banheiro! O que é isso? Será que é gostoso? Hum! Delicioso! O balser se transformou em um minúsculo vaso sanitário! Hã? Aham! Rápido, por favor! Já sei o que podemos fazer! Meu cogumelo de aumento! Opa! Opa! Funcionou! Ai! Que alívio! Ai! Eu preciso fazer xixi! Acho melhor eu usar esse vaso! Mas tá imundo! Credo! Eu vou vomitar! Ai, que mojo! Eu vou te salvar, princesa! Ah, meu herói! Coloque essa máscara! Eu vou limpar esta sujeira! Minha bomba de limpeza exclusiva! E um pouco de espuma vai resolver o problema! Tá vendo esse slime? Sim! Ele retira toda a sujeira de qualquer superfície! Terminei! Tá limpinho e pronto para o uso! Inacreditável! Ai, que maravilha! O cheirinho tá ótimo! Finalmente! Ai! Eu preciso usar um banheiro urgente! Olá, princesa! Mário! Mas o que tá acontecendo aqui? Hora de tirar você daí! Pode sair daí! Deu certo! Não tão rápido! Vamos desistar! Tá bom! Tá bom! Não atira! Por favor! Chegou a hora do seu novo emprego! Pronto? Isso não é justo! Ai, que frio! Luigi! O que eu faço? Ah, já sei! Eu tenho a minha flor de calor! O que é que ia me dar? Ah, o que tá acontecendo? Pegue meus chinelos! Melhorou? Tá muito melhor! Eu também tenho esse aquecedor para centro! Experimenta! Incrível! Vou deixar isso bem aqui, tá bom? Beleza! Beleza! Tá quentinho, mulher! Tô chegando! Ai! Eu não consigo ver nada! Ai! Ai! Meu pirulhido! O que houve, princesa? Eu não consigo ver! Ah! Deixa que eu te ajudo! Eu tenho esta luz especial para você! Pronto! Pode pegar o controle! Uau! Deixa eu acender! Que demais! Hehehe! Mas cadê o meu pirulhido? Oh, não! Ele tá nojento! Deixa comigo! Que tal este daqui? Uau! Muito obrigada! Fico muito feliz em ajudar! Espero que eu consiga ganhar este jogo! Luigi! Você tá fazendo xixi por toda parte! O quê? Ah! Mas que nojo! Preciso me esconder! Ah! Para! Foi mal! Tá vendo isto aqui? Vou colocá-lo dentro do vaso! É só mirar aqui! E chega de brinquedos idiotas! Valeu, Mario! Ah! É o adesivo do meu irmão! A pequena sereia está brincando de pescar! Parece que ela pegou algo bem grande! Uau! Olha só! É o Pikachu! Ah! Ela é fofa e tá com fome! Não se preocupe! Eu tenho um bolo pra você! Você comeu o plástico? O Pikachu parece feliz! Você ouviu isso? Tem alguém batendo na porta! Acho melhor esconder o Pikachu! Mas que barulho é esse? Ah! Eu tô sozinha aqui, mãe! Pode sair, então! Porque eu preciso usar o banheiro! Ah! Finalmente! Cuidado com o Pikachu! Uau! 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 O Pikachu eletrocutou a mamãe! Ah! Mãe! O que aconteceu? Pica! 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 Uau! Pikachu malvado! Vem comigo! Vou colocar esses doces em cada dedo! E vou comer todos! Não! Você não vai, pequena sereia! Eu vou aspirar todos eles! Chega de comer doces! De agora em diante, doces são proibidos! Vou ficar de olho, hein? A mamãe vai garantir que a pequena sereia não coma nenhum doce! Nada de doces! Isso é um doce? Eca! É sabonete! Oh, pequena sereia parece nervosa! Ok! Nada suspeito! Não tem doces aqui! Ela não encontrou os doces que eu escondi dentro desse vasinho! E a calda de chocolate dentro da saboneteira! Hum! Que delícia! Hum! Que plano incrível, pequena sereia! Uau! Hum! Doces no assento sanitário! Que delícia! O que você tá fazendo? Você não pode comer doces no banheiro! Vamos jogar tudo fora! Oh! Acho melhor eu fazer algo pra impedir que isso aconteça de novo! Vou usar um frasco de cola comestível! Basta derramar algumas gotas sobre o assento sanitário! Agora é só esperar! Eu tenho um plano! Será que a pequena sereia vai cair nessa? Oh, não! A língua dela ficou colada no assento! A tampa do vaso da Prestes a cair! Não! Ups! Ai, meu Deus! Sua língua! Oh! Ha, ha, ha! Minha língua ainda tá aqui! Te peguei, mamãe! Gire a roda pra ganhar o prêmio! São as bactérias verdes! Que moleque enorme! Tragam os pirulitos e mergulhem nessa gosma! Prove o sabor do futuro! Vocês gostaram? E ainda tem mais! Adivinha! É longo e gosmento! Parabéns! A cobra da sorte! Oh, não! Vá embora! Chô! Corre, Sharkboy! Corre! A cobra se move rápido! Ela ficou! O que aconteceu? É uma picada de cobra! Parece venenosa! Mas não se preocupe! Eu vou tirar o veneno! Calma! Você vai ficar bem! Eu tirei tudo! Agora você tá seguro! Mas pra ter certeza, vou te dar um antibiótico pra cavar os varinhos! Ah, não! Você tá com febre! Precisamos de uma ambulância! Vamos levá-lo pro hospital! Ah, preciso fazer xixi! Rápido! Ah! O que é isso? Esqueba de toilets! Ah! Ah, não! A concha tá sugando a voz do tritão! O esqueba de toilets tá saindo! O homem da TV vai cuidar disso! Ele sabe o que fazer! Sim, ele tem um ótimo plano! O homem da TV vai dar descarga em cada um dos vasos sanitários! tá funcionando! Os monstros foram banidos desse banheiro! É a mamãe sereia! Ela conseguiu! Ela é a melhor! Olha só esses gatinhos! Eles são tão fofos! Hora de nadar, gatinhos! Aproveitem! Uou! Eles se transformaram em gatinhos de verdade! Talvez isso também se transforme em monstrinhos! Lá vão eles! Cuidado com o que você deseja! Ai, meu Deus! Eu não tô gostando disso! Bate pra dentro! Eu vou dar descarga! Oh, não! A água tá espirrando por toda parte! Ela vai transbordar! Ei, Tristão! Por favor, me ajuda! Por favor, faça alguma coisa! Ele não vai parar! Oh, eu tenho uma ideia! Vamos usar esse filme plástico! Pronto! Mas eu ainda não terminei! Hora de apertar! Ah, droga! Não funcionou! A água ainda tá subindo! Tive outra ideia! Vou ligar pra um amigo! É o Mário! Vamos ver! Já sei! Precisamos de um super desentupidor! Prontinho! Agora é só esperar pra ver! Ah, está funcionando! Vou colocar esses doces em cada dedo! E vou comer todos! Não, você não vai, pequena sereia! Eu vou aspirar todos eles! Chega de comer doces! De agora em diante, doces são proibidos! Vou ficar de olho, hein? A mamãe vai garantir que a pequena sereia não coma nenhum doce! Nada de doces! Isso é um doce? É, quer sabonete? Oh, pequena sereia, parece nervosa! Ok, nada suspeito! Não tem doces aqui! Ela não encontrou os doces que eu escondi dentro desse vasinho! E a calda de chocolate dentro da saboneteira! Hum, que delícia! Hum, que plano incrível, pequena sereia! Pedra, papel, tesoura e privada! Oba! Ganhei! Agora eu posso comer alguns doces deliciosos! Hum! Hum, eu também quero um pouquinho! Bem, vamos ver o que tem dentro desse vasinho! Uau, tesouros! Nossa, que legal! Hum, eu também tenho dinheiro! O que vocês estão fazendo? Olha só essa bagunça! O que é que estão esperando? Limpem tudo! Ah, limpar é chato! Isso é um saco e eu ainda tenho alergia! Acho melhor eu transformar isso em algo divertido! Vou cortar essa caixa de cereal ao meio e inserir um palito de churrasco por dentro! Agora, vou cortar uma tira de papel colorido e fazer alguns cortes verticais! Agora é só colocar na caixa e prendê-lo com tampinhas plásticas! Já sabem o que é? É um aspirador de pó caseiro! Reciclado! Vamos experimentar! Uau, olha só! Ele aspira bem rapidinho! Agora é a vez de vocês! Ótimo trabalho, crianças! Eu tô com dor de barriga! Ah, não! O que eu faço? Eca! Ela piorou! Já sei o que fazer! A médica está operando dentro do submarino! Venha comigo! Rápido! Você é médica, né? Por que você quer saber? Não! É pra mim! É pra pequena sereia! Ok, deixa eu vê-la! Nada mal! Vou te examinar! Não! Tudo bem, então! Aaaaaaah! O grito da pequena sereia é muito poderoso! Até as calças sumiram! Acho que eu já sei o que tá acontecendo! Tcharam! Um vaso sanitário? Agora vem aqui! Vamos ver o que há de errado com você! Ah, está demorando um pouco! Acho que ela terminou! Olha! Tem vários mini vasinhos aqui dentro! Aqui está o seu remédio! Uau! Granulados! E um pirulito! Que delícia! Opa! Ela já está se sentindo melhor! A pequena sereia está sentada em seu trono no banheiro! Ah, não! Ela está presa! Mas o Rei Tretão veio salvá-la! Esse banheiro é grande demais pra você! Mas o que eu faço? Relaxa! O meu super tridente vai dar um jeito nisso! Uau! Aqui está! Um salva-vidas! Mas como? Eu não sei! Dá o seu jeito! Mas o que você fez, hum? Pegou de um humano? Cai fora! Não precisamos disso no fundo do mar! É apenas pra humanos! Precisamos de um banquinho pra vaso sanitário! Oba! Deu certo! Alguma coisa interessante! Olha! Guilo! Cogumelos suculentos! Parecem gostosos! Hora da colheita! Vou pegar alguns! Peguei um! Uau! Incrível! Nham! 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 Como estava? Perfeito! O tritão encolheu! E caiu dentro do vaso sanitário! Ele está passando pelos canos! Uau! Onde é que eu estou? Um esqueleto! Está tão escuro aqui! O que é isso? Ai! Agora eu estou morrendo de medo! Uma criatura se aproxima e agarra! Um rato! Quem poderia ser? Parece familiar! Você é um peixe necrófago? Coitado! Tá! Eu tenho algumas gomas aqui! Você gostaria de comer algumas? Um brinde! As melhores gomas de todas! Ei! Eu trouxe uma corda pra te resgatar! Hã? Ah não! Eu preciso ir! Vou sentir a sua falta! Não se esqueça de mim, ok? Meu único amigo! Se foi! Nunca vou me esquecer dessa aventura! Vai passar! Não! Que pé sujos! Eu vou lavar! Preciso de privacidade! Sai! Ops! Desculpa! Já sei! Vou usar a pia! O que aconteceu? É isso mesmo! O vaso vai servir! Hora de escolher a bem! Lá, 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 lá! O que você tá fazendo? Prego! Para de sear! Tá bom! Calma! Descarga! E agora meus pés estão limpinhos! Oba! Que alívio! Nossa! O que é isso? Um mini dispensador de doces! Cadê o papel higiênico? Ah não! Que bagunça! Eu, hein? Tô fora! Já sei! Ela fez um porta-papel higiênico com a sacola de aniversário! O que é isso? Tá cheio de doces! Que gostoso! Ah não! O banheiro tá entupido! Vou dar um jeito! Para com isso! Podemos usar uma passoura! Ou talvez não! Troca! E o meu pé! Não! Faz isso! Não! Faz você! Por que eu? E por que eu? Vamos tirar nos arinhos! Eu ganhei! Você perdeu! Pode limpar! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eca! Olha! Funcionou mesmo! Onde tá toda a sujeira? Bem aqui! Credo! Tô fora! Tô fora! Credo! Esse chuveiro tá nojento! Sem chance! E o que é isso? Alô! Veja só! Que chuveiro de elefante portátil super fofo! O quê? O que você tá fazendo? Nada! Crianças! Eu posso usar isso aqui! Um vaso feito de papel higiênico! Uau! Acho que esse aqui é melhor! Mas acabou o papel! Me ajuda! O que foi? Preciso de papel higiênico! Hum! Vamos ver! Ah! Esse serve! Ai! Esse não é um vaso de verdade? Me dá isso aqui e cai fora! Sim! Como eu tava dizendo, não tem nada que se possa fazer sobre isso, sabe? É só encontrar outro! Ei! O que é? Olha só esse buraco! Me dá aqui! Sim, sim! Ainda tô aqui! Ah, não! Ufa! Foi por pouco! Tá! Tchau! Eita! Oba! O que é? Olha só o que eu tenho aqui! Que suporte legal pra escovas! Sim! Basta colocar entre os dedos do pé! Oba! Eita! Já sei o que fazer! Só preciso colocar um saco de lixo por cima! Ok! Vamos ao que interessa! Ah! Muito melhor! Agora é só recolher e colocar de volta na lixeira! Prontinho! O que é isso? Credo! Que nojo! Bué! Eu tenho certeza se essa limpeza vai dar certo! Ah! Eca! Cê tá certa! Mas posso usar um filme em plástico! É só bombear com força! E dá descarga! Nossa! Funcionou mesmo! Demais! Nossa! Deixa pra lá! Eu tenho que ir! Quê? Ah! Meus pés estão congelando! Já! Ah! Sim! Acho que posso usar esse pop-it! Que divertido! Quê? Que legal! Tapetes para pés feitos com pop-it! Tá muito quente agora! Mas é perfeito! Eu também posso brincar com pop-it! O que é isso? Quê? Já vou brincar! Com licença! Hã? O que você... Quer saber? Deixa pra lá! Tchau, tchau! Ah! É impossível limpar esse banheiro! Eu preciso pensar em algo! Ei! Ah! Já sei! Me dá isso aqui! Hã? Vamos encher o vaso com coca-cola! É isso aí! E agora é hora do Mentos! Uau! Ficou bem limpinho! Foca aí! Não! Qual é? E se o Floquinho se desculpar? Não! E se ele te der o Mentos? Ah! Então tá! Oba! Hora de lavar minhas mãos! Caramba! O que é isso? Eu! Tenho que desentufir! Não, não, não! Eu tenho uma solução bem melhor! Olha só! É só colocar dentro do ralo e torcer algumas vezes! Que legal! Vamos ver? Não é à toa que a Sofia tava entupida, né? Que demais! Meu gorro! E um sanduíche! Ei! Não come isso! Credo! Que nojo! O que foi? Alguém decidiu pintar as unhas enquanto assistiam os vídeos! Ah! Droga! O que? Eu tenho uma ideia melhor! Celular aí? Espero que funcione! Agora eu posso pintar as unhas! O que? Ah, não! A bateria acabou! E as unhas estão todas borradas! Fazer o que? Hum, beleza! Ah! Ah! Que horror! Mas eu vou resolver isso! Esses adesivos de dupla face vão manter todos os produtos organizados! Tcharam! Mas o que é isso? Ah, legal! Ei! Hã? O que é isso? Credo! Me ajuda! Eu tô preso! Não! O quê? Ah, tá bom! Não consigo ver nada! O que é isso? Ufa! Achei um vaso! Ah, não! Você tá fazendo a maior bagunça! Que alívio! Ah, não importa! Bom dia! Ah! O que aconteceu aqui? Ah, qual é? Ah! Ah, já sei! Eu tenho esse aparelhinho bem legal pra ele! Olha só que iluminado! O que é isso, hein? Que legal! Como estamos indo? Vejo que minha luz tá funcionando! Vamos jogar! De onde veio essa bola? Já sei o que fazer! Posso jogar no meu próprio mini-golf! Vamos lá! Oba! Que divertido! Deixa eu tentar! Isso! Ei! Você se esqueceu de uma coisa! Ops! Desculpa! Acho que esse acento de vaso sanitário tá bem frio! Nossa! Que frio! Ei! O que que houve? Ah! Eu vou descongelar você! Ah! E aí? Valeu! Sem problema! Vai, levanta! Eu tenho a sua almofada bem quentinha! Experimenta aí! É tão confortável e quente! Agora dá licença! Oba! Ela deixou isso aqui! O que que é isso? Nada! Deixa pra lá! O acento tá gelando! E agora? Já sei! Eu vou usar esse pop-it! Basta tirar os squishies! E depois colar todos no acento do vaso sanitário! Uh! Ficou bem legal! Oba! Uau! Um donut de arco-íris! Já quero provar! Terminei! Hmm... Terminei! Terminei! Agora sim eu terminei! Eita! Acho que o vaso sanitário tá entupido! Nada que uma escova e um gel de banho não resolvam! Vou encher o cabo primeiro! Agora é só limpar direitinho! Uau! Que colorido! Preciso tirar uma selfie com ele! Hora de descarregar! Tchau, Guinho! Puxa! Puxa! Eita! Parece que derramei um pouco d'água! Ah! Deixa pra lá! Já terminei aqui! Vamos sair! Uau! Socorro! Alguém! Uau! Uau! O chão tá escorregadinho! Uau! O que foi? O chão tá muito frio! Frio? Uh! Já sei uma solução! Esses chinelos de estragão! Uau! Genial! Nossa! Que legal! Beleza! Vamos lá! Ai meu Deus! E agora? Mas é claro! Vamos dividir! Vamos pulando! Papéis de bala pelo chão? Acho melhor segui-los! Olha só quantos! Ah! Então você é a culpada! A minha barriga tá doendo! Ai, ai! Já sei! Esse suporte pros pés! Ah! Não dá! Ah! Acho melhor te ajudar, então! Coloque os seus pés nas minhas costas! Espero que funcione! Esse ângulo ajuda! Lá vai! Ah! Oba! Deu certo! Que demais! Acho melhor eu sair agora! Beleza! Hora de me limpar! Lava uma mão! Lava outra! Banho é bom! Banho é bom! Uh! Uou! 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 Eu escorreguei! Eita! Você tá... Uou! Uou! Espera! Eu te ajudo! Eu tô caindo! Caí! Eu também! Eu te ajudo a levantar! Não vai dar certo! Espera aí! Talvez essas capinhas ajudem! Vem! É só colocar os pés aqui! Assim? Sim! Viu? Parou de escorregar! Yes! Olá! Oi, docinho! Ah! Não! O que é? Vem comigo! Aqui! Escova os dentes! Pega! Escova de dentes e pasta? Credo! Que chato! Ah! Espera um pouco! Eu vou fazer um dispensador de pasta com a Barbie! Uh! Pronto! Uau! Não posso esperar pra escovar os dentes! Que legal! Vamos lá! Hum! Olha só que limpinho! Me dá um beijinho! Credo! Agora você precisa escovar! Tá bom! Um pouquinho de pasta... Escovando... Escovando... Pronto! Terminei! Ai! Que droga! Meu telefone caiu dentro do vaso! Vem aqui! Eu derrubei meu celular! Eu pego pra você! Vamos lá! Hora de procurá-lo! Não achei! Ah, não! Calma! Espera aí! Eu vou usar essa vara de pescar! Opa! Acho que eu peguei alguma coisa! Uau! É isso? Isso parece um celular! Bem... Hum... Já sei! Eu vou entrar aí! Isso aqui! Hã? Um mapa? Ah! Não! E isso? Eu pareço o Thor! Não! Talvez isso aqui... Não! Nada de telefone! E que tal isso aqui? Você conseguiu! Opa! Credo! Você tá perdendo! Vai se limpar! Eu preciso usar o banheiro! Ai, droga! Tem alguém aí? Caraca, moleque! Que dia! Que isso? Tô com um pagodinho! Só pra relaxar! Ai! Vai logo! Caramba! O que foi? Fora! Ah! Tem xixi por toda parte! O que eu faço? Vou usar esse slime pra limpar! É só colocá-lo sobre o assento sanitário... E esperar! Esperar! Agora eu tiro! Uau! Tá bem limpinho! Ah! Finalmente! Papel higiênico é tão divertido! Ah, não! Acabou! Eu não devia ter desperdiçado tudo isso! Oh! 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 Uh! Um pop-it! Isso não serve pra me limpar! Não! Hmm... Talvez aquele cacto? Hmm... Isso seria muito doloroso! Droga! O que eu faço? Ah! Já sei! Olha só isso aqui! Oba! É um bebê portátil! Agora é só colocar e bombear! Hmm... Bem limpinho! Quê? Por que o vaso tá tremendo? Vamos ver! Ai! Que começa! Eu tenho que dar um jeito nisso! Aham! Um desentupidor! Isso vai me ajudar a desentupir o vaso! Ah! 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 Quebrou! E agora? Droga! Melhor eu usar a perna! Ui! Espero que funcione! Eu não tenho escolha! Ai! Que saco! O quê? O vaso tá entupido! Acho que eu posso resolver isso com esse compressório! Vamos mandar isso pro cano! Olha! Deu certo! Ha! Que demais! Uau! Desentupidor inútil! Bom trabalho! Comer pizza com os amigos é tão legal! Verdade! É da hora! Abre aí! Abre logo! Eita! Ferrou! Rápido! Vamos esconder tudo dentro do vaso! Eita! Mas ficou cheio! Talvez o desentupidor ajude! Vou tentar com o matelo! Mas o que é que vocês estavam fazendo aí dentro? Mas o que é que vocês estavam fazendo aí dentro? Finalmente! Mas o que é isso? Eu vou usar a minha bomba de limpeza! Um, dois, três! Vamos ver se funcionou! Ah, deu certo! Tá tudo limpinho! Oba! Agora sim eu posso me aliviar! Pizza! Uh! Regra dos cinco segundos! Não olha! Ai, que lindo! O que é isso na minha perna? Espera! Oh! Por que você tá gritando? Meus pés estão sujos! Estão muito sujos! Vamos tirar essa sandália! Ai, credo! Que fedor! Ainda bem que eu tenho um prendedor! Pronto! Vamos começar a limpeza! Espera! Um trapo? Eca, não! Mas você pode usar isso! Uma escova pros pés? Tá bom! Tá funcionando! Viu só pés limpinhos! Hum! Que cheirinho bom! Aham! Aham! Espera aí! Isso tá cheirando outra coisa! Ai, que horror! Você vai precisar disso aqui! Ah, com certeza! Vamos abrir! É uma emergência! Rápido! Tá ocupado! Ai, que chata! Pula! Ganhei! Ai, ele tá no telefone! Ah, eu vou enganá-la com essa broca! Mas o que é isso? Ela tá cortando a porta! Que maluca! Carefa concluída! Mas... Credo! Que fedor! Ai, que nojo! Credo! Parece um esgosto do inferno! E agora... E agora? Uh! Flores! Ah, que cheirinho bom! Vou cortá-las e jogá-las dentro do vaso! Prontinho! Bem perfumado! E tem mais! Planta um... Planta dois... Planta vinte e cinco... Planta trinta e seis... Mais um pouquinho! Caramba! Uau! Uma cobra! Tchauzinho, cobra fake! Olá, paraíso! Que xixizinho bom! Que xixizinho bom, hein? Mas que inseto irritante! Por que você tá me atacando? Bora! Meu xixi tá molhando tudo! Ai, olha só o que eu fiz! Droga! Eu ainda vou te pegar, seu inseto estúpido! Tem xixi por todo o vaso sanitário! E em todos os lugares! Ai, que nojo! Mas eu conheço o truque perfeito! Minha super furadeira com escova acoplada! Hora da limpeza! Agora o chão e em seguida o armário! E a banheira também! Ah, terminei! Ufa! Ficou bem da hora! Uau! Tá tudo tão limpinho! Super limpo! Incrível! Agora, segura o bebê enquanto eu continuo na limpeza! Ah, não faz xixi na minha cara, hein? Que nojo! Ah, você! Ah, eu queria poder segurar o meu xixi e dormir mais um pouco! Ah! Que susto! Ha, ha, ha! Te peguei! Ah, você vai me pagar! Oh, Lulu! Fazer xixi e voltar pra cama! Oh! O que é isso? Ah, não me mata! Te peguei! Ha, ha, ha! Seu maluco! Espera! O que é aquilo? Eu espero que não seja um fantasma! Ah! Ah! Ha, ha, ha! Seus idiotas! Primeiro, misturamos dois sabores! Depois, colocamos chantilly! E granulados! Assim fica mais fofinho, né? Hora de provar! Hum, que coquetel delicioso! Oh! Isso foi um sonho! Droga! Que decepção! Mas os sonhos também podem se tornar realidade! Vamos misturar os dois sabores! E em seguida, é claro, o chantilly! Olá, granulados! Uma roupa da hora, por favor! Uau! Óculos de sol tropicais! E que comece o happy hour! Hum! O que? Não mesmo! Eu vou dar descarga! Por quê? Por quê? Fica calminho! Olha só esse vasinho sanitário cheio de doces! E aí, cabumers! O que vocês acharam do nosso vídeo? O que vocês acharam do nosso vídeo? E se inscrever no cabum energy para mais histórias hilárias como essa! Ah, e aproveita, porque nós fizemos uma seleção super engraçada dos melhores erros de gravação! Pra gente, eles são a cereja do bolo! Então, fiquem ligadinhos e nos vemos logo mais! Tchau! E aí, tchau!